Depois de lançar o São Michel, o mais belo projeto imobiliário da Paraíba, a Água Azul do grupo Conservem Gê apresenta o Levar São Germão, o novo endereço da sociedade paraibana. Apartamento para toda a família, com quatro suítes, sala para três ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, para recomendar este empreendimento que eu assino embaixo. E teve ruados que eu ainda estava na pior. E se você está na pior, porra, o que quer dizer está bem, né? O Levar São Germão no Altiplano Nobre. Vendas Execute.